O pastor Evander começou esse final de ano, esse último mês agora, falando da necessidade da gente terminar o nosso ano bem, pra que 2020 seja extraordinário na presença do Senhor, não é? Nessa hora que a gente já tá pensando em férias, nessa hora que a gente já tá pensando aí em descansar, a bateria já tá descarregando, essa é uma hora pra gente renovar as nossas forças diante do Senhor, amém? Se querem viver algo novo na presença de Jesus, Deus tem algo novo pra você viver e experimentar, não é? Então a gente precisa ter esse sentimento no nosso coração de que o ano tá terminando bem, de que a gente viveu todo o propósito do Senhor pra nossa vida, a gente não pode terminar o ano com um sentimento ruim, um sentimento de fracasso, não, o sentimento de que a gente viveu tudo o que a gente tinha pra experimentar em 2019, tudo o que Deus tinha pra nós, e agora Deus nos proporciona, nos dá condição da gente subir para um outro nível, da gente crescer na presença de Deus, não é verdade? O pastor Evander ministrando aqui, ele falou da gente terminar o ano bem, crendo na provisão do Senhor pra nós, sendo fortalecidos na sua palavra, enfrentando as batalhas que a gente precisa, sem protelar, mas enfrentando as batalhas, não escondendo as nossas limitações, mas crendo que Deus é aquele que nos fortalece, Deus é aquele que nos dá graça durante o tempo da fraqueza, da limitação, não é? Ele é o Senhor da nossa vida. Então hoje eu queria compartilhar com vocês um texto exatamente bem próximo de onde o pastor Evander parou, que ele para falando do Elias que levanta Eliseu como seu substituto, não é? Quantos estavam aqui? Quantos estavam aqui semana passada? Então ele termina dizendo do Eliseu que é o sucessor de Elias e que deseja receber porção dobrada. Enquanto Elias entra naquela caverna, imaginando que ali era o fim do ministério dele, do propósito de Deus para a vida dele, naquele lugar Deus lhe dá outros desafios e ele sai para ungir o rei da Síria, sai para ungir o rei de Israel e para levantar Eliseu como seu sucessor, não é isso? Então nós vamos aprender um pouquinho hoje com o profeta Eliseu, como que ele exerceu o seu ministério e de que maneira ele também termina bem o seu ministério, o seu chamado. Amém, amados? Então abra sua Bíblia aí, segundo o rei, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 14. Segundo o rei, capítulo 13, a partir do versículo de número 14. Segundo o rei, 13, 14. Diz assim. Estando Eliseu, padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jehoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse a Eliseu, toma um arco e flechas, e ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, reteça o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente, e ele a abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os ciros, porque ferirás os ciros em Afeca, até os consumir. E disse ainda Eliseu, toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, e ele a feriu três vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, cinco ou seis vezes, a deverias ter ferido. Então feririas os ciros até os consumir. Porém agora só três vezes ferirás os ciros. Morreu Eliseu e os sepultaram. Ora, bando dos moabitas costumavam invadir a terra, à entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que vinha um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jehoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel, se compadeceu dele, e se tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E não quis destruir e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jehoás, filho de Jehoacás, retornou às cidades, retomou às cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jehoacás, seu pai, na guerra. Três vezes Jehoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Amém. Quando eu li esse texto pela primeira vez, agora, recentemente, eu tive a seguinte impressão. Puxa vida, Eliseu está gravemente doente. Essa doença o levou, o matou. E ele deveria estar, fisicamente, muito debilitado. Mas, a maneira como ele se conduz aqui, diante do rei Jehoás, mostra que, espiritualmente, e talvez até mesmo fisicamente, numa força interior, numa vontade interior, ele surpreende. Porque, na verdade, era para a gente pensar o seguinte aqui. Esse moço está gravemente doente, então, ele deve estar muito debilitado, muito limitado. Mas a gente vê que ele continua profetizando. A gente vê que ele continua confrontando os reis de Israel. A gente percebe aqui, ele ainda muito antenado em tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. A gente vê ele espiritualmente ativo, usando de atos proféticos para ensinar ao rei Jehoás e para despertar ao rei Jehoás daquilo que o Senhor queria fazer, daquilo que o Senhor queria realizar naqueles dias, que era a destruição total do povo sírio. Então, ele está ali com o seu caráter ainda muito fortalecido no Senhor, o caráter de profeta. Ele não se abate diante da sua limitação, diante da sua dor. Não, pelo contrário. Ele está aqui ainda sendo muito usado pelo Senhor. A impressão que a gente tem, irmãos e irmãs, é que Eliseu ainda espera viver algo. A impressão que a gente tem é que Eliseu não desistiu ainda de tudo aquilo que ele queria viver, que ele podia viver na presença do Senhor. Ele está tomado por uma enfermidade. O Senhor já deveria ter falado ao coração dele, ministrado ao coração dele, que ele iria partir. Mas o sentimento que o texto passa é que ele sabe que alguma coisa Deus ainda iria fazer, Deus ainda iria realizar. E aí eu começo com você compartilhando algumas coisas aqui para a gente poder terminar o nosso ano muito bem na presença do Senhor. Um dos maiores inimigos de Israel era a Síria. Nesse tempo. No tempo do profeta Eliseu e dos reis que viveram junto com esse profeta. O maior inimigo era a Síria. Eliseu travou batalhas enormes com os tiros. Aquele texto em que os tiros vêm e os cercam, ele está no vale junto com o Geazi. E Deus abre os olhos do profeta, abre os olhos de Geazi para que eles pudessem declarar. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Era mais uma batalha de Eliseu com os tiros. Foram muitas. E nos dias da enfermidade de Eliseu, ele recebe a visita do rei Jehoás. A mesma palavra que Eliseu declarou quando Elias foi tirado, é a mesma palavra que o rei Jehoás libera sobre a vida de Eliseu. Ele diz, meu pai, meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros, era uma expressão de espanto. Era uma expressão de espanto, de algo que não se esperava. Certamente quando Jehoás chegou diante de Eliseu e viu a sua doença, e viu a situação dele, lamentou. O texto diz que Jehoás chorou junto à cama de Eliseu. Lamentou ali sobre ele. Chorou mesmo, quebrantou ali o seu coração. mas o profeta Eliseu, irmão, cheio do Espírito de Deus, crendo que Deus ainda iria dar vitória sobre os ciros, aproveita aquela oportunidade para liberar uma palavra sobre a vida do rei Jehoás. E ele realiza um ato profético, ministra sobre a vida do rei Jehoás, e coisas extraordinárias acontecem. Então a primeira delas é que Eliseu vai apontar para as Jehoás e aponta para a gente aqui também nessa noite, a fim de que a gente possa terminar bem o nosso ano, é que Deus tem para a sua vida uma missão, uma direção e um destino. Deus tem isso para você. Uma missão, uma direção e um destino para a sua vida. O centro desse texto, irmãos, está aqui. Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os ciros. A última palavra de Eliseu para Jehoás foi essa. Era como o Senhor falando com ele assim, você é a flecha que eu vou usar para derrotar totalmente os ciros. e hoje Deus está dizendo para a gente aqui, olha, você é a flecha da vitória do Senhor. Amém? Você é a flecha de vitória nas mãos do Senhor. Essa flecha é você, querido. Você é a pessoa que Deus escolheu nesse tempo, você é a pessoa que Deus escolheu nesse tempo para Deus poder concretizar os planos dele, para Deus poder concretizar a vontade dele nessa oportunidade. Você é a flecha do Senhor. Você é a resposta de Deus para esse tempo. Você é a pessoa que Deus quer usar para manifestar a glória dele, para manifestar o poder dele. Essa é, primeiramente, a sua missão. Você é a flecha do Senhor. Amém? Você recebe isso para a sua vida? Você é a flecha que o Senhor quer usar. O segundo pontinho aqui dentro desse texto, irmãos, é que para a gente poder ser essa flecha de vitória nas mãos do Senhor, a gente precisa permitir algumas coisas. A gente precisa permitir que a mão do Senhor seja sobre nós. observa, queridos, que o profeta Eliseu, ele pede a Jeoás para tomar o arco e a flecha, pede para ele entesar, para ele puxar aquela cordinha para trás, preparar para atirar, e nesse momento em que Jeoás vai atirar a flecha, Eliseu vem e coloca a mão dele sobre a mão do rei. e a gente fica assim se perguntando, será que o rei não sabia atirar direito? Mas é preciso permitir que a mão do Senhor esteja sobre as suas mãos. Você quer ser flecha nas mãos do Senhor? Amém? Quer ser uma flecha para atingir o alvo que Deus tem para a sua vida? Você quer ser uma flecha para chegar no destino que Deus tem para você? É preciso permitir que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. O rei sabia utilizar um arco, irmãos, muito bem. O rei muitas vezes entrava nas guerras junto com o seu exército, algumas vezes montava no seu cavalo, no seu carro de guerra, preso a esse carro de guerra, ele ia com seu arco e flecha e matando o exército inimigo com muita habilidade. a gente não tem dúvida nenhuma aqui que Jeói sabia usar muito bem o seu arco, mas exatamente no momento em que ele iria lançar a flecha, o profeta Eliseu vai lá e coloca as mãos sobre as mãos dele. E isso para quê, irmãos? Para quê? Para poder mostrar que para a gente ser flecha nas mãos de Deus, Deus precisa colocar a mão dele sobre você. E imagina as mãos do profeta Eliseu naqueles dias. Eliseu já não era mais tão jovem assim, já devia ser uma pessoa mais idosa, mais avançada em dias, ele deveria tremer bastante, ele deveria tremer, colocando as mãos sobre as mãos do rei Jeóis poderia até atrapalhar, mas era mais um ato profético, dizendo que a mão de Deus precisava estar sobre a mão do rei Jeóis para ele poder ser flecha nas mãos de Deus, realmente, irmãos? Só assim que ele poderia cumprir todos os propósitos de Deus. Você é flecha nas mãos de Deus, você crê nisso? Mas Deus é que quer dar a direção para você. Deus é que quer dar o direcionamento para a sua vida, porque você não pode sair por aí atirando para tudo quanto é lá. Deus tem uma missão para você, Deus tem um chamado para você, Deus tem um destino para a sua vida, e a gente precisa permitir Deus ir e colocar a mão dele sobre nós, ainda que você seja muito hábil, ainda que você veja Deus usando você de maneira extraordinária, ainda que você tenha a sabedoria desse tempo, mas a gente precisa da mão do Senhor sobre nós. Queria terminar o ano de 2019 muito bem para a gente iniciar o ano de 2020 voando na presença do Senhor, entender que Deus chamou a cada um de nós, escolheu a cada um de nós para a gente ser uma flecha que acerta o alvo, amém, amado? Mas para eu ser flecha que acerta o alvo, eu preciso permitir com que a mão do Senhor esteja sobre a minha vida, e eu não posso ser arrogante, até o ponto de não permitir Deus entrar nisso, de Deus tomar direção da nossa vida, tomar direção da minha vida, da sua vida, a autonomia precisa ser dada totalmente ao Senhor, a dependência você precisa ser dada totalmente a Deus, porque Deus quer dar a você, irmãos, uma direção e um destino também, e o destino, irmãos, não é para agora, o destino é para depois, é a vitória do Senhor sobre todos os seus inimigos, é a vitória plena, é a concretização de todos os planos e propósitos de Deus para a sua vida, você tem um destino eterno, e o teu destino eterno está em Cristo Jesus o Senhor, e é para lá que o Senhor deseja levar você, nós temos um alvo, irmãos e irmãs, e o nosso alvo é Cristo Jesus, aleluia, Deus quer usar você como uma flecha nas mãos dele, eu quero que você saia daqui hoje declarando, eu sou flecha da vitória do Senhor, eu sou flecha da vitória do Senhor, eu sou flecha da vitória do Senhor, quem te lança é o Senhor, quem te dá a direção é o Senhor, quem dá você a condição de acertar este alvo é o Senhor da sua vida, amém? É preciso, irmão e irmã, que você creia que é necessário insistir até que se cumpra toda a palavra e todo o propósito de Deus, se eu quero terminar 2019 bem, eu preciso insistir para que se cumpra toda a palavra e toda a vontade do Senhor, Eliseu estava vivendo isso naqueles dias, a enfermidade era grave e iria tomar, mas ele tem o sentimento do coração dele, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa, e é nesse momento que o rei Jeoás entra, e ali ele consegue ministrar, profetizar sobre a vida do rei Jeoás, aquilo que estava no seu coração, porque Deus, Deus queria usar para a Eliseu, dentro do seu propósito de derrotar a Síria, de prevalecer sobre a Síria, que naqueles dias lutava terrivelmente contra Israel, sabe uma coisa que é importante para a gente insistir e viver todo o propósito de Deus para nós, perceber o tempo da nossa oportunidade, quando Jeoás chega naquela casa e ele chora ali aos pés do profeta Eliseu, ele não sabe o que estava no coração do Senhor, mas Deus tinha algo reservado para a vida dele, e eu creio irmãos que Deus ainda tem algo reservado para a sua vida, eu creio que Deus ainda tem algo para você viver e experimentar no Senhor, que ainda vai surpreender você, que vai fazer com que dos seus lábios saia um louvor e uma glorificação ao nome de Jesus, não perca o tempo da tua oportunidade, não perca a bênção quando ela chega para você, quando ela chega na tua vida, porque Jeoás tinha a oportunidade de viver algo muito maior, mas ele não conseguiu viver isso, o tempo da oportunidade dele não foi pleno, e eu vou mostrar para você porquê, ele deixou passar aquela oportunidade, porque ele não conseguiu discernir a voz do Senhor plenamente para ele em meio aquelas circunstâncias, ora, se o profeta chama ele, manda ele pegar um arco e uma flecha, abrir uma janela em direção à Síria, estender o arco, lançar aquelas flechas, e o profeta declara, você é flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória do Senhor, e de repente o profeta Eliseu fala com ele, fere a terra agora, fere a terra agora, ou seja, ele está ali debaixo de um ambiente profético espiritual, e ele precisava ter os seus ouvidos, seus olhos abertos, para perceber aquilo que Deus iria fazer, mas tem gente, irmãos, que quando percebe aquilo que Deus deseja e quer, muitas vezes resiste, ou então foge, e o pior é quando não consegue perceber aquilo que Deus está fazendo, perceber aquilo que Deus está realizando, não consegue discernir a voz do Senhor adequadamente, ele começa bem, o rei Joás começa bem, porque ele tem a oportunidade de parar, de ouvir, de obedecer ao profeta Eliseu, mas quando chegou num momento crucial, para que a vitória fosse plena na vida dele, ele não consegue experimentar, ele não consegue, ele não conseguiu ter os ouvidos aptos para viver aquilo ali, e era um ato profético, um ato profético é algo que Deus usa, e que o profeta naquele momento ali estava usando para revelar algo maior, para estimular algo maior, e ele não conseguiu perceber, porque para a gente ser flecha nas mãos de Deus, irmãos, vai ser preciso a gente viver algo maior do que a nossa emoção do momento, quando o Jeuás chegou lá, ele se quebranta e ele chora diante do profeta Eliseu, mas era preciso algo mais, era preciso dar passos de fé, ele precisava naquele momento ali, ter passos de fé, crer, crer naquilo que Deus estava fazendo, mas ele não conseguiu atinar, ele não conseguiu perceber, se a flecha é da vitória do Senhor, então quem dá a vitória é o Senhor, amém irmãos e irmãs? Quem dá a vitória para nós é o Senhor, a vitória é de Deus, a vitória é de Deus na nossa vida, mas o tamanho da vitória depende de cada um de nós, quem dá a vitória é o Senhor, mas o tamanho da vitória que eu vou viver, que eu vou experimentar, depende, depende do meu ato de fé, depende da minha atitude diante do Senhor, parece até uma contradição, quem dá a vitória é o Senhor, mas o tamanho da vitória depende de mim, mas é isso mesmo, porque o profeta já tinha declarado para ele, você é flecha, você vai ser o instrumento que Deus vai usar para dar vitória a Israel, mas quando manda ele lançar a flecha na terra, ele o faz apenas por três vezes, o profeta fica indignado, parece que você poderia ter ferido a terra mais vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes, se fosse eu e você lá, é provável que a gente ia ferir uma vez só, fere a terra, a gente ia ferir a terra, se Joás soubesse que aquele ato de ferir a terra era um ato profético, vindo da parte de Deus, e que quanto mais ele ferisse a terra, mais o Senhor iria através de Israel ferir os ciros, ele ia ferir aquela terra até cansar os braços, mas ele ainda não tinha percepção, ele não conseguiu ouvir, atinar para aquilo que Deus queria realizar e fazer na vida dele, se fosse eu e você, talvez a gente não seguiria no mesmo caminho, não é? O tamanho da vitória vai depender, irmãos, da nossa fé, da nossa atitude, da nossa ousadia de fé, porque Deus é infinito, amém irmãos e irmãs? Deus é infinito, Deus é inesgotável, Deus quer usar você como flecha da vitória, mas ele vai precisar que você tome atitudes de fé, que ainda podem ser vividos dentro de 2019, e que 2020 seja um ano de atitude de fé extraordinário da presença do Senhor, a tua vitória vai depender do tamanho da tua fome espiritual, que se a gente se satisfaz com pouco, pouco a gente vai ter, mas se a gente tem mais fome e mais sede de Deus, mais a gente vai receber, quando Elias chega para Eliseu e pergunta assim, pede-me o que queres que eu te dê? Eliseu declara, eu quero porção dobrada do teu espírito, porção dobrada do espírito do Senhor, Eliseu recebeu, porque a palavra que saiu da boca dele, foi uma palavra que revelava fome, que revelava sede, que revelava necessidade, ansiedade, pela presença de Deus, pela glória de Deus, e Deus deu isso a ele, quanto mais você buscar, meu irmão, minha irmã, mais Deus tem para dar a você, porque ele é uma fonte inesgotável, aleluia, é o tamanho da sua fome espiritual, que vai determinar o tamanho da vitória que você quer alcançar, você quer uma grande vitória na presença do Senhor, se a gente deseja e quer uma grande vitória, isso vai depender da nossa atitude de fé diante do Senhor, aleluia, quando Eliseu declarou e quis, eu quero porção dobrada, Deus deu a ele porção dobrada, e ele tem muito mais para fazer através da sua vida, ele tem muito mais para realizar através da sua vida, ele quer fazer através das suas mãos, olha o que ele já declarou para você, eu tenho uma missão para você, você é flecha nas minhas mãos, eu tenho uma direção para a sua vida, porque eu quero direcionar você para acertar o alvo, eu tenho um destino para você, o seu destino é estar junto a mim, quebrantado diante da minha presença, eu quero que você ouça, me ouça, ouça a voz do meu espírito, deixa eu colocar a minha mão sobre a tua mão, deixa eu direcionar você, porque a vitória eu já te dei, mas você pode celebrar uma grande vitória, como também pode celebrar uma vitória pequena, olha o último versículo que a gente leu, o versículo de número de número 25, finalzinho do versículo de número 25, a gente leu em 2 Reis 13, diz lá, três vezes Jeóis o feriu, feriu os siros e recuperou as cidades de Israel, por três vezes ele feriu a terra, por três vezes ele feriu os siros, irmão e irmã, vai fundo, olha, insista, insista na sua bênção, creia no milagre do Senhor, se você tem vontade de vir ao altar do Senhor, venha quantas vezes você desejar, se você tem vontade de entregar o teu coração ao Senhor, entregue quantas vezes você desejar e quiser, olha, se coloque mesmo diante do Senhor e você vai ver Deus fazendo coisas extraordinárias, amém? E o Senhor ainda sinaliza algo final, para nós terminarmos o nosso ano de 2019 muito bem, e que também era um sinal para todo Israel de Deus, presta atenção, creia, creia numa coisa, creia que mesmo que você morra, o que Deus prometeu a você, ele vai cumprir, creia que mesmo que você morra, o que Deus tem para a sua vida, ele vai fazer, Elias realizou sete milagres, até aqui, Eliseu realizou treze, eu não sei se Eliseu tinha noção disso, talvez não, tivesse consciência disso, talvez não, mas ele tem um sentimento de que ainda está faltando alguma coisa, quando Eliseu não vive isso enquanto ele está vivo, Eliseu é o único homem da Bíblia que realiza um milagre enquanto morto, porque está lá a sua cova aberta, já tinha alguns meses provável que ele tinha morrido, e no início do ano, olha que coisa, eu atentei para isso, no início do ano, alguns moabitas entravam naquela região, e eles pegaram um moço morto, iriam provavelmente fazer lá um cantinho direitinho para ele depositá-lo, mas vieram um bando, um bando de inimigos, de ladrões, e eles se desesperaram, e naquele momento, quando viram uma cova aberta, jogaram um homem morto lá dentro, no momento em que o homem morto toca nos ossos de Eliseu, esse moço ressuscita na hora, se coloca em pé sobre os seus próprios pés, se Eliseu tinha realizado enquanto vivo treze milagres, ele agora está tendo a oportunidade de mesmo depois de morto, fazer o seu último milagre ressuscitando um homem, e aí fecha a conta, se Elias realizou sete milagres, Eliseu que vive porção dobrada, está realizando catorze milagres e a conta ali fecha agora certinho diante do Senhor, aí presta atenção, se Deus pode realizar milagres até mesmo, através de uma pessoa que já morreu, imagina o que Deus pode fazer através da sua vida, que você está vivo aqui, crente, imagina o que Deus pode fazer através da sua vida, é poderoso demais, o que Deus tem para você viver e experimentar na presença dele, que 2020 seja um ano de muitos milagres na sua vida, você venha ser flecha nas mãos do Senhor, para declarar a vitória do Senhor, e os milagres do Senhor, aonde você estiver, aleluia, Eliseu tinha muita clareza do destino dele, ele conseguia discernir a voz do Senhor, e mesmo depois de morto, esse moço tinha tanto poder, esse moço tinha tanta autoridade, que mesmo depois de morto, quando um homem toca em seus ossos, esse homem ressuscita, glória a Deus, terminar bem, irmãos e irmãs, terminar bem, é crer que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus o Senhor, se Deus prometeu, Deus vai fazer, Deus vai cumprir, e as promessas de Deus para sua vida, querido, querida, são grandes diante do Senhor, terminar bem, irmãos e irmãs, é deixar um legado, é deixar um legado de fé, é deixar uma missão para as próximas gerações, e Eliseu deixou isso para Joás, um outro desafio para esse moço, e para aqueles que o seguiram, terminar bem, irmãos, é até poder admitir uma morte física, como Eliseu admitiu a morte física, mas terminar bem, é não admitir, é não aceitar pacificamente uma morte espiritual, o nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos, Eliseu estava morto fisicamente, mas espiritualmente ele vive, aleluia, Jesus vive, a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, Jesus é a ressurreição e a vida, quem crê nele, ainda que esteja morto, o que? viverá, viverá para a glória do Senhor, você que nessa noite hoje, quem sabe, apagadinho espiritualmente, apagadinho, você pode estar vivo, fisicamente vivo, mas espiritualmente você está apagadinho, Deus quer mudar esse quadro hoje na sua vida, Deus quer mudar esse quadro hoje, dizendo para você assim, olha, você é flecha nas minhas mãos, e eu quero usar a sua vida de maneira poderosa na minha presença, se você ouvir a minha voz, se você deixar eu colocar a minha mão sobre a tua vida, eu vou levar você para um destino eterno, eu vou levar você para viver tudo aquilo que eu tenho para a sua vida, e o meu poder e a minha glória, será tão grande na sua vida, que você não vai crer no que eu sou poderoso para fazer, eu sou o Deus que ressuscita os mortos, e eu sou o Deus que vivifico a sua vida, que inflama a sua vida, para você poder viver 2019, irmãos, bem, é terminar crendo que Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, você pode estar até espiritualmente caído, mas o Deus que age em você, ele é vivo e ele é poderoso, e ele pode usar você com poder e grande glória, não limite o poder de Deus, pelo seu desempenho, não limite o poder de Deus, pela vida que você está vivendo agora, porque você é flecha nas mãos dele, ele é quem toma você, ele é quem coloca você na aljava dele, aljava é aquela mochilinha, não é? Que o salmista diz, bem-aventurado aqueles que enchem a sua aljava de flechas na presença do Senhor, como se fossem filhos, o Senhor tem uma aljava, e ele tem lá um lugarzinho para colocar você, você é flecha na mão dele, se prepara, porque no momento certo, o Senhor vai tomar você, vai colocar você no arco e vai te lançar para viver algo extraordinário na presença dele, aleluia, aleluia, eu creio que você pode viver isso, você crê, meu irmão, você crê na vitória do Senhor sobre a sua vida, vamos cair em pé em nome de Jesus, vamos cair em pé diante do Senhor, vamos louvá-lo, adorá-lo, e eu quero orar por você hoje, quero orar pela sua vida hoje, amém amados? Quero orar por você, para que a sua mente, seu coração, o teu espírito, receba esta convicção, eu sou uma flecha nas mãos de Deus, Deus em qualquer momento vai me lançar, eu sou uma flecha para ser usado nas mãos do Senhor, o Senhor escolheu você, vai usar você, olha que privilégio a gente tem, olha que privilégio a gente tem, você pode estar assim se achando, mas eu Senhor, quem sou eu, eu sou o menor na casa dos meus pais, eu não sei nada, eu não posso nada, mas Deus pode usar você de maneira extraordinária, só creia, olha, deixa Ele vir com a mão dEle sobre você, virá com a mão dEle sobre a sua vida, Ele vai vir com a mão dEle sobre você e vai te levar a um direcionamento, a direção que Ele tem para você, não é aquilo que você deseja, mas é aquilo que Ele deseja para você e Ele vai te conduzir pelos caminhos dEle, Ele vai te conduzir pela palavra dEle, Ele vai te dar discernimento para você poder perceber os atos proféticos dEle, aleluia, aquilo que o rei Geoás não conseguiu perceber quando era para ferir a terra e Ele parou no meio do caminho, Deus vai te dar o discernimento para você perceber que é preciso insistir mais um pouco, que é preciso ir mais fundo, que é preciso ter mais some, que é preciso irmãos, se aprofundar mais, Deus vai levar você para esse lugar, aleluia, creia que o Deus Todo-Poderoso está agindo em você, Ele age sobre você, Ele quer usar a sua boca, Ele quer usar as suas mãos, Ele quer usar os seus pés, Ele quer usar o seu trabalho, Ele quer usar a sua vida, para que os propósitos dEle sejam estabelecidos, creia meu irmão, minha irmã, no momento em que você entregou a sua vida para Jesus, você se alistou no exército do Senhor, você é dEle, o Espírito de Deus selou você, separou você, consagrou você, não espere poucas coisas, não tenha expectativa de algo pequeno, mas tenha expectativa de algo grande e tremendo da parte de Deus, que virá sobre você, eu creio nisso. tchau,